Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Maze, pessoal, estamos de volta com o Final Fantasy VII Remake aqui e vamos lá pegar o último troféu, tá pessoal? Eu ia pegar a platina em live, só que como ia ficar muito curto, aí eu decidi fazer em vídeo mesmo, tá? Vou mostrar o troféu que falta pra vocês aqui, ó. Falta isso aqui, ó, discoteca ambulante, tá? Que é que tem que coletar todos os discos de música, beleza? Aí, consequentemente, vem o troféu da platina, beleza? Um tá aqui nesse capítulo que eu tô, que é exatamente nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui, no capítulo 14, e o outro é no capítulo 5. Então eu vou fazer pra vocês aí. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o canal. Vocês ainda que não se inscritos, se inscrevam. Bora lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então chegamos aqui no capítulo 6, tá pessoal? Nano 5, como eu falei no começo do vídeo. Depois que vocês fizerem aquele objetivo de desativar as três lâmpadas e voltarem aqui no painel principal, ó, vocês vão pegar o caminho da direita aqui. E aqui em cima tem uma lojinha pra vocês comprarem a última música aí. Discoteca ambulante E mestre do destino a platina. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa um like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu!